Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Em muitos dos meus vídeos, onde eu mostro como fazer abrigos naturais, é muito comum que as pessoas perguntem quais são os nós que eu utilizo para poder, os nós e as amarras que eu utilizo para poder prender as estacas de madeira. Hoje eu vou mostrar quais são os nós que eu mais utilizo, o mais simples de todos na verdade, que é a chamada amarra quadrada. Se você procurar, tem dezenas ou até centenas de vídeos no YouTube sobre nós e principais amarras. Então hoje eu só vou mostrar como é que eu faço isso com cipó, para que você possa tirar essa dúvida. Eu estou fazendo isso hoje porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Então aqui, eu tenho uma forquilha que está segurando ali a madeira do outro lado. O que eu posso fazer agora? Normalmente eu faço daqui. Aí eu vou... Qual que é a intenção? É puxar a madeira uma para a outra. Venho por trás, passo pela frente. Venho por trás, passo pela frente. Viu? Venho por trás, está vendo? E vou fazendo. E aí quando ela estiver perto de acabar, eu começo a fazer o que? Eu começo a enforcar, ó. Está vendo? E isso é que me garante uma boa amarração. Eu não costumo dar nó em cipó. O que eu faço? Essa última ponta eu vou passar por dentro que nem um cote. Passa por dentro de tudo aqui. Se o nó estiver bem amarrado, isso aqui vai ficar firme. Se estiver bem amarrado, ela fica firme. Algumas pessoas maceram ou batem no cipó. Se for um cipó mais rígido, pode ser feito para dar uma maior maleabilidade, para dar uma soltada nas fibras. Só toma cuidado para não quebrar essas fibras. Então isso aqui nós chamamos de amarra quadrada. Como eu já falei, tem centenas de vídeos aí que você vai ver. E é essa forma que eu amarro. Às vezes, na pressa ou no ímpeto de se fazer as coisas, às vezes você faz isso, né? Posso fazer isso? Cara, pode. Não existe regra, não. Não existe regra para você fazer nada, não. Você pode fazer ela nesse sentido de X. O que importa é que aguente e você não caia. Às vezes eu vejo a pessoa falar, essa aí está errado. Sabe quando é que está errado? Se você subir e quebrar com você, aí vai estar errado. Se te segurou, está valendo. Sobrevivência e simplicidade. É por isso que você tem que saber o nó de uma forma já intuitiva, para não ficar, qual que é o nó, como é que faz. Então tem vídeos que eu começo fazendo o nó de uma forma até intuitiva. Mas eu sempre gosto de partir do princípio. Se o nó estiver bem feito, ou partir do princípio da simplicidade. Se o nó estiver bem feito, você não precisa fazer cavilha, não. Algumas pessoas falam, ah, será que com a cavilha fica melhor fica? Mas nós estamos falando de árvore. Bem junto aqui. Mais uma vez. E puxo bem. É importante que eu puxe bem. Porque eu quero puxar uma madeira contra a outra. Aqui, do jeito que ela está aqui. Aqui mesmo. Eu já posso começar a dar uma estrangulada nela. Essa estrangulada final é ela que vai te dizer assim, ó. O último ajuste está aqui. E aí eu faço aqui, ó. Uma cota por dentro aqui, ó. E pronto. Óbvio que isso aqui é uma forma simples. Você vai fazer isso muito mais elaborado com muito mais. Então essa é a forma que normalmente você faz uma amarração de um abrigo natural com o cipó. Você também aprenda a amarra diagonal. Se você for colocar duas madeiras num ângulo diferente. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou meio abusado, né? Vou partir daqui de cima já. Eu sou meio abusado. Eu gosto de provar as coisas que eu falo, né? Falar, meu amigo. Falar até o papagaio fala, né? O negócio é mostrar. Pé quebrado. Tá aí? E não tem nó nenhum. Só passei uma por baixo da outra. E é isso. Essa é a forma que eu faço pra amarrar os meus abrigos. Claro que você, né? O abrigo primitivo, o abrigo improvisado, o abrigo natural, ele é a última coisa que você vai fazer, né? Você gasta muito tempo. Então, se você for um cara esperto, você vai sempre levar um toldo, levar uma rede na sua mochila, caso exista necessidade do pernoite. O abrigo natural é a última da última opção. Bem, aproveitei pra vir testar esse modelo de faca aqui, aqui na floresta. Essa faca aqui é do Felipe Dickmann, que é um cuteleiro lá de Santa Catarina. Os trabalhos do Dickmann são fabulosos. Essa faca aqui é um modelo Isis. Ele tem vários modelos de facas. E essa daqui é uma Isis, feita em aço 5160. Ela é full flat, então ela tem uma habilidade de corte muito interessante. Ela lembra muitos modelos de faca usados pelo David Canterbury, né? Então, o Felipe Dickmann é um ótimo cuteleiro. Eu tô testando essa faca. As especificações dessa faca vão estar aqui na descrição, bem como o link também pra você poder acessar lá o site pra ver os trabalhos do Dickmann. Lembrando que isso daqui é um aço carbono, então ela tá manchadinha porque eu usei bastante hoje. Chegar em casa agora eu vou dar uma lavadinha, passar um óleo. E olha, me surpreendeu. A ergonomia dela ótima, uma ótima ergonomia, uma ótima espessura e uma habilidade de corte fantástica. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Simon, fala pra mim qual é o modelo de faca. Eu tô querendo comprar uma faca. Depende muito do seu bolso, do seu gosto. Pras pessoas com menor poder aquisitivo, eu recomendo sempre uma faca mais barata, uma ficha tramontina, uma faquinha dessas mais assim. Se você quer uma coisa melhorzinha, eu aconselho também o uso de facas artesanais. Por quê? Porque normalmente você encontra cuteleiros que trabalham com uma faixa de valor muito interessante e são facas que se você usa corretamente você vai ter praticamente a vida toda. Então, hoje uma boa saída pro nosso escasso mercado de facas nacional é a encomenda com cuteleiros artesanais. E aí, obviamente, todo o primor do trabalho de alguém que faz um corte, faz uma têmpera, né? E faz ali aquele trabalho no aço é levado em consideração. Então, Dickman, sua faca tá aprovada, eu vou tá usando em outras situações. Hoje eu usei pra cortar madeiras, cortar cipó e eu gostei muito do desempenho dela. A ergonomia dela é maravilhosa, sem falar que é uma faca muito da sua bonita, por sinal. Vem com uma bainha em couro. Tá amarrada porque eu vim sem cinto. E tá de parabéns aí o trabalho do Felipe Dickman, né? E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, inscreva-se no meu canal. Espero que vocês tenham gostado aí de eu mostrar um pouquinho como é que funciona, como é que eu amarro os meus abrigos naturais. Lembrando que isso você vai fazer com cordas, porque você vai andar preparado. Mas, em último caso, esteja sempre pronto pra usar material que você tem disponível na natureza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo, logo vai ter mais vídeos. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.